O CRB perdeu o jogo contra o Mirasol, que vergonha CRB, que vergonha, time sem vergonha, Toma vergonha, vergonha é bom, não, eu não te falei que vergonha é ruim, e se eu vou xingar o Felipe, é ó, seu vô tá aí dormindo pra amanhã fazer o café dele, E esses cadernos aí, esses cadernos é do vovô, não pega o caderno dele não, ele fica muito bravo, fica, se ele pegar ele xinga, ele xinga eu também, deixa ele pra lá, é a anotação dele, não?